Olá, boa noite, você vai ver hoje no segunda edição. Polícia investiga morte de bebê de um ano em creche de São Leopoldo. Brigadiano aposentado assume autoria de morte na PUC em Porto Alegre. Justiça suspende atividades de ex-militar que aplicava treinamento abusivo a crianças e adolescentes na região metropolitana. Eleições dois mil e dezoito. Você tem dúvidas sobre como votar domingo? Aqui no estúdio o secretário judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Estado vai responder perguntas. Libertadores da América. Ao vivo da Arena Tricolor Débora de Oliveira com as informações de Grêmio e Atlético Tucumã. E ainda tempere com amor e ganhe saúde. Nosso repórteres mostram que o consumo de temperos naturais pode trazer também diversos benefícios para o seu bem-estar. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. Em São Leopoldo, a polícia investiga a morte de uma criança de um ano que aconteceu dentro de uma creche. As informações diretamente da redação com a Luciane Coman. Boa noite, Lu. Fato triste esse, hein? Bota triste, né? Boa noite, Felipe. Boa noite pro pessoal que está nos assistindo. Isso aconteceu no fim da tarde de ontem. A criança estava na creche, nessa creche que a gente vê aí imagens da fachada, quando se engasgou bebendo, tomando a mamadeira. A professora chegou a ligar pro SAMU, que passou por telefone, né? Algumas técnicas de reanimação. Eles costumam ajudar a fazer os pais, enfim, é quem está com a criança a conseguir, né? Fazer com que a criança saia daquele engasgo, né? Porque ela estava engasgada, mas a professora percebeu que não estava adiantando, né? Que a criança não estava respondendo a esses estímulos. Eles têm todo um procedimento, mas não estava adiantando. Então, ela levou a criança até a UPA, a unidade de pronto atendimento do bairro Charlau. Mas, infelizmente, foi tarde demais e ela já estava sem vida. A polícia agora está investigando o caso, até porque a creche, Felipe, não tinha autorização da prefeitura pra funcionar. Ou seja, tem mais coisa aí por aí, né? E a polícia, o delegado do Zucco, então, está atrás de todas as informações a respeito desse assunto, que é realmente um assunto que chama a atenção de todos nós. Infelizmente, uma criança falece dentro de uma creche sem a devida autorização para o seu funcionamento. Pois é. Bom, Lu, tem uma outra situação, dessa vez, no interior do estado, né? Cerca de 20 pessoas ficaram feridas após o desabamento de uma estrutura, uma cidade do norte do estado. Pois é, Felipe. No norte do estado, vocês estão vendo aí essa estrutura, né? Essas 20 pessoas que ficaram feridas, elas foram conduzidas a hospitais da região. Por sorte, nenhum dos casos é grave. Esse acidente aconteceu durante um evento da EMATER, na sede de uma ONG, na localidade de Espigão Alto, que fica no norte. O assoalho superior dessa estrutura, que vocês estão vendo aí nas imagens, ele que tem dois andares, ou seja, essa parte de cima, desabou. Imagina que terrível o acidente, né? Ainda não há confirmação da causa desse acidente e a polícia agora está investigando por que isso aconteceu, né? A gente vê ele nas imagens, ou seja, que tem uma parte ali que ela é suspensa ali, tem, olha só, tem só ali uma estrutura, ali uma base, né? E aí essa estrutura de cima veio abaixo. Imagina que barbou. Sobrepeso, né? Provavelmente. A causa mais aparente, né? E ainda a situação ali do assoalho, que a gente está vendo ali que a tábua não tinha muita firmeza. Não tinha, a gente não sabe como é que estava a condição daquela madeira também, né? Aquele assoalho ali que desabou. Ainda bem que são só feridos, né? Exatamente. O instrutor de um curso paramilitar para adolescentes de Gravataí foi proibido hoje pela Justiça de praticar qualquer treinamento para menores de idade. Atenção que a gente vai falar, muita gente pode confundir. São menores de idade, não são pessoas que estão servindo ao Exército Brasileiro, servindo às Forças Armadas, não. A decisão foi a partir de denúncias de torturas feitas pelos pais dos jovens. Como foi isso, Lu? Pois é, Felipe. Terrível essa história, viu? Esses vídeos, eles mostram treinamentos em Gravataí. Num deles, os adolescentes aparecem em fila, enfrentando o frio de 3 graus, enquanto se preparam para entrar numa espécie de pista de provas. O desafio inclui se rastejar num túnel de lama. Num outro vídeo, instrutores obrigam alunos a comer carne crua de aves e beber um líquido feito com comida podre. É isso mesmo, cuida podre. O curso, chamado de Comandos, atraiu os adolescentes pelas redes sociais. A promessa era preparar essa agorizada para a carreira militar, com recriação e atividades físicas, mas não era bem assim, né? Enfim, as agressões foram descobertas depois que os pais desses adolescentes começaram a desconfiar, porque os filhos estavam com machucados e hematomas pelos corpos. Os jovens disseram à polícia que eram ameaçados pelos instrutores, caso revelassem o que acontecia durante os treinamentos. O idealizador desse curso é o Roger Montanha Alcântara, um ex-militar de 23 anos. Na casa dele, a polícia apreendeu uniformes e objetos utilizados nos treinamentos. Ele deve ser indiciado pelos crimes de tortura e corrupção de menores. Olha que horror! Nesta terça-feira, a justiça acatou o pedido do Ministério Público e proibiu o instrutor de prestar qualquer tipo de treinamento paramilitar a crianças e adolescentes. Então, muita atenção para os pais, né? Ou seja, para os filhos ali que querem fazer esse tipo de curso porque acha bacana, aquela coisa de exército. Nesse caso aí, ele não tinha nem autorização para fazer esse tipo de curso. Não é por aí. De novo, né? São menores de idade, é um curso que não tem uma formação de exército, não é ligado às Forças Armadas, não é por aí, não, que se faz o treinamento dessas crianças. Tá certo, Lúcio? Acho que nesse caso, né, Felipe, por exemplo, quem quer exatamente aprender conceitos mais de cidadania, então que procure, por exemplo, os escoteiros, né? Exatamente. E nos 18 anos, exatamente, as Forças Armadas, se você quer seguir uma carreira militar. Mais de 200 vagas de emprego estão disponíveis no Cine de Porto Alegre. São 236 postos de trabalho. A maior oferta é para operador de telemarketing, com 50 vagas. 30 são para operador de empilhadeira. Tem ainda oportunidade para mecânico, motorista, auxiliar de limpeza, costureira, entre outras. Interessados devem comparecer à unidade do Centro Histórico, localizada na esquina das Avenidas Sepúlveda, com Mauá, das 8 da manhã às 5 da tarde, levando carteira de trabalho e comprovante de residência. Uma comida bem temperada tem o seu valor. Mas você sabia que o consumo de temperos naturais pode trazer também diversos benefícios para a saúde? Eles têm poder anti-inflamatório, antioxidante e alguns são até cicatrizantes. Que tal uma pitada de felicidade no seu café da manhã? Nessa cozinha se tempera os alimentos com harmonia, equilíbrio, alegria, na forma de misturas 100% naturais, sem nenhum conservante. A Simone começou a produzir os temperinhos há dois anos, para usar nas refeições que ela vende. Eu fazia comida natural e não encontrava no mercado um tempero natural. Devido à alergia da minha filha, que era bem grande, né, o glutamato monossódico e alguns outros ingredientes, eu resolvi então fazer. A ideia fez tanto sucesso, que hoje já são nove tipos de temperos. Sal marinho integral de Mossoró é a base de tudo. Depois de triturado, a Simone faz as misturas com especiarias variadas, como o manjericão, cúrcuma, páprica, orégano, pimentas. Ela diz que o objetivo, além de ajudar os clientes a consumirem produtos mais saudáveis, é proporcionar também uma troca de energia. Eu coloco a energia no tempero, porque eu quero que a pessoa, quando compre, chegue em casa. Para temperar a sua comida, ela pegue com a mão também, porque é uma troca de energia. Ali ela pega a minha, ela coloca a dela e a comida, né, é para ficar maravilhosa. Tempero nem sempre é sinônimo de saúde. Tudo depende da maneira como eles são produzidos. Esses que a gente encontra nos supermercados, por exemplo, não são os mais indicados. Isso porque a maioria carrega um alto teor de sódio e conservantes. Principalmente desses industrializados, é que todos eles vão conter o glutamato monossódico, então evitar todos de qualquer maneira. E dos temperos naturais, vê se realmente é só o tempero que diz ali. A dica é, fique de olho no rótulo e busque sempre os temperos mais naturais. Eles trazem uma série de benefícios para a saúde. Temos orégano, alecrim, tem manjericão, cúrcuma, pimenta do reino. Todos esses são temperos que são bem saudáveis, tem propriedades antioxidantes. O orégano, por exemplo, ele é antifúngico, então ele ajuda não só em gripes ou resfriados, mas também em alguma micose. O alecrim, ele ajuda também na parte digestiva. A cúrcuma associada à pimenta do reino, ela é antioxidante. São temperos que são bem saudáveis e que a gente pode estar usando no nosso dia a dia e também para diminuir a quantidade de sal na nossa alimentação. Acontece domingo a votação do primeiro turno das eleições 2018. Nesses últimos dias surgem muitas dúvidas e boatos para nós eleitores. Por isso recebo aqui no estúdio o secretário judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Estado, Rogério Vargas. Obrigado pela presença, boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, sobre os boatos. Para matar boato tem aplicativo do Tribunal Superior Eleitoral. Como é que as pessoas usam para se informar os aplicativos? Olha, o Tribunal Superior Eleitoral elaborou um aplicativo que se chama Boletim na Mão. É bastante válido e a gente convida todos os eleitores a baixarem esse aplicativo nas lojas de aplicativos Google e da Apple. Ele permite que o cidadão, que o eleitor verifique no final da votação em cada urna é emitido um boletim de urna. Há um QR Code ali. É possível por meio desse aplicativo o eleitor verificar, tirar uma foto daquele, do resumo, do boletim, do resumo de todos os votos que aquela urna teve. E depois, 24 horas depois, é possível verificar se aquele resultado que ali estava publicado é o mesmo que está publicado no Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, tem um aplicativo antifraude. Tem um aplicativo. Para as pessoas não ficarem com essa dúvida, com essa bobagem. Exatamente. Urnas eletrônicas são absolutamente seguras? Absolutamente seguras. Nós temos uma trajetória de 22 anos usando as urnas eletrônicas. Nunca houve nenhuma situação anômula nesses 22 anos. Nós pedimos para os nossos telespectadores, via nosso site, enviar perguntas. Caso a pessoa deseje não votar para um dos cargos, como deve proceder? É a pergunta do Pedro. O cidadão, o eleitor, pode não votar em um dos cargos e continuar votando nos demais. Cada cargo em disputa é uma eleição. É possível, lembrando que é nessa eleição há uma mudança. Começaremos a votação pelo cargo de deputado federal. O eleitor pode votar normalmente, seja nominalmente, seja na legenda, ou pode optar por voto nulo ou voto em branco e confirmar e seguirá votando. A tela vai pulando no automático. A tela vai pulando. Cada vez que confirmar, a tela vai pulando e ele estará votando em cada um dos cargos em disputa. Não há risco nenhum de não votar em um dos cargos e isso anular o voto. A gente reitera, cada cargo em disputa é uma eleição. Se anulou um, confirmou, vai votar normalmente no outro que em disputa. Pergunta do Luciano de Canella. Ele não pode votar no primeiro turno. Vai poder votar no segundo? Sim, é possível. Quem não votar no primeiro turno deve justificar para não ter problemas com a justiça eleitoral e poderá votar normalmente no segundo turno. Júnior Ferreira, se houver número de votos iguais e empate no segundo turno, como é que fica a situação? É uma situação bastante difícil numa eleição geral como essa, mas na hipótese remota, a Constituição fala que é o mais idoso. São duas vagas para o Senado. A pessoa pode pegar e tentar na urna votar no mesmo candidato duas vezes? O que vai acontecer? Se o eleitor repetir o voto para o senador, ele vota no primeiro cargo. Se ele repetir no segundo, a urna eletrônica informará que já foi, que ele já votou naquele número e, portanto, se ele confirmar, anulará o voto. Constará na urna. Ele pode votar uma vez só em um candidato se quiser e aí vai ter que pular o voto. Exatamente. Tá bem. Como saber se a pessoa está apta a votar? É a pergunta de Cristiane. Há diversas possibilidades. A Justiça Eleitoral disponibiliza o telefone 146, 148, desculpa. 148. 148. É possível também entrar no site do Tribunal Regional Eleitoral e lá há uma aba Eleitores em que ele, colocando seu nome ou o número do seu título, ele poderá ver a sua situação cadastral. E outra possibilidade é baixar um aplicativo que é muito recomendado, que se chama e-Título. Depois desse documento, se baixar esse aplicativo, a pessoa vai saber, além da sua situação cadastral, é possível saber aonde, em que sessão ela vota, o endereço e esse aplicativo ainda tem georreferenciamento. Pode levar a pessoa na sessão. 148. Liguei. Não estou apto. Dá tempo de regularizar? Não dá mais. O cadastro eleitoral está fechado. Só a partir do dia 5 de novembro para regularizar a situação. Sucesso para vocês. Conte com a gente. Obrigado. Boa noite. Rogério Vargas, do Tribunal Regional Eleitoral, conosco aqui no estúdio. Vamos falar agora da previsão do tempo. Luciane, a temperatura caiu, você cantou essa pedra. Céu nublado, garoa, parecia até um dia de inverno, Lu. Pois é, Felipe, parecia mesmo. É que uma massa de ar polar e seco avançou sobre o estado e aí derrubou as temperaturas. Em Aceguá, na região sul, fez 7 graus hoje no início do dia. Vamos dar uma olhadinha no mapa, a previsão para amanhã. Então, essa massa de ar seco e frio segue sobre o estado com maior intensidade na metade sul e oeste. Na fronteira com o Uruguai, o frio vai ser mais intenso, com mínimas entre 2 e 4 graus. Nas faixas norte e leste, tempo nublado com garoa. À tarde, a temperatura sobe um pouco, máxima perto ali de 20 graus. Em Porto Alegre, pode ter chuva. A temperatura fica entre 11 e 21 graus. Na quinta, ainda pode ter alguma instabilidade. E a partir de sexto, tempo firma e o sol volta aqui para a região metropolitana, Felipe. Maravilha, Lu. Olha aí a previsão completa do tempo na sua TV. Então, sábado tem aquele solzinho com nuvens ali, rapaz. Já estou gostando. Melhor que no final de semana passada, que a Lu disse que ia chover. Bom, agora eu quero falar que quem fuma, você já fez as contas. Um fumante ativo gasta, em média, 5 mil... Tudo isso fica rasgando dinheiro, né? Exatamente. Fuma é rasgar dinheiro. É botar dinheiro fora, né, Felipe? É botar dinheiro fora. Quem pode te ajudar a largar o vício é o Marcelo. Boa noite, querido. Boa noite, Felipe. Tudo bem? Boa noite a você, meu amigo, minha amiga. É verdade. Como o Felipe falou, gente, eu tenho a solução para você. Nico Zero. Com ele, você vai parar de fumar, sim. Olha só. E vai parar de fumar definitivamente. Gente, formulado como produtos naturais, ele é um tratamento completo que elimina o prazer em fumar. Limpa do teu organismo as toxinas do cigarro e te livra da ansiedade. E olha que legal. Com apenas 5 borrifadas na boca, 3 vezes ao dia, você vai perceber a diferença na primeira semana. E hoje tem promoção. Olha que legal. Pega o telefone agora. Os 100 primeiros que ligarem agora no 0800-608-1061, 0800-608-1061, vão conseguir comprar o seu Nico Zero em até 10 vezes sem juros no cartão, com 30% de desconto. E tem mais, hein? A primeira parcela para 30 dias após a entrega. Mas corre, porque essa promoção acaba rapidinho, Felipe. Nós dois não somos loucos. A gente não rasga dinheiro, nem eu, nem o Marcelo. 0800-608-1061. Exatamente. Um abraço, querido. Muito obrigado, Felipe. A gente volta em instantes com informações a respeito da morte acontecida na semana passada na PUC. Um policial militar aposentado se apresentou hoje dizendo ser ele o responsável pela morte na PUC. Em instantes. SBT Rio Grande 2ª edição. Oferecimento. Se crede, abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. Farmácias associadas. Aqui você tem amigos. O Macromix está de aniversário. Aproveite esta festa de economia. Feira da loucura por sapatos. Na FENAC em Novo Hamburgo. Render. Compre online em lojasrenner.com.br. E Oktoberfest de Igrejinha, de 12 a 21 de outubro. É noite de Libertadores. O Grêmio tem a vaga muito bem encaminhada. Está pronto para ser um dos quatro melhores times da América em 2018. O Grêmio, que é o atual campeão da Libertadores. Vamos até a Arena Tricolor. Todas as informações sobre Grêmio e Atlético Tucumã. Boa noite, Débora de Oliveira. Boa noite, Felipe. Boa noite para quem está em casa. Já estou aqui, ó, credenciado. Daqui a pouquinho os portões abrem aqui na Arena. O torcedor já está chegando aos poucos. O trânsito está bastante complicado. Frio nesse momento aqui na Arena. Está caindo aquela chuvinha bem fininha. Mas o torcedor não desiste de apoiar o time em mais uma decisão na Libertadores. O Grêmio está só mais um passo de estar na semifinal da competição que busca o tetracampeonato. A vantagem é expressiva. Venceu o Tucumã 2 a 0 no jogo de ídala na Argentina. E hoje pode até perder por 1 a 0 que segue adiante na competição. O Tucumã precisa aqui fazer um novo 2 a 0 para levar a decisão para os pênaltis. Ou vencer com o placar acima de 3 a 1 para ficar com a vaga. É bem complicado, né? O Grêmio tem desfalco do capitão Michael, que está suspenso. E esse é um mistério para a partida. Renato ainda não revelou quem joga no lugar dele. A gente vai saber em seguidinha, assim que o técnico do Grêmio divulgar a escalação. Tassiano é o mais cotado. E a manutenção de Alisson, que foi decisivo no jogo de ida, jogando ao lado de Luan na frente, é o mais provável para o jogo de daqui a pouco. 49 mil gremistas são esperados na Arena para mais uma decisão no Grêmio, na melhor competição, na maior competição sul-americana do Tricolor. A gente volta, quem sabe, amanhã, comemorando mais um passo do Grêmio, rumo ao Técnico da Libertadores. Grande Débora de Oliveira, direto da Arena Tricolor, via internet aqui no 2ª edição. Um policial militar da reserva assumiu a autoria da morte de um homem dentro do campus da PUC. Ele se apresentou à polícia hoje à tarde. Foi um caso que chamou a atenção, realmente, na semana passada. Inclusive, você foi fazer a sua participação ao vivo, direto, lá da PUC, Luan. Exatamente. Felipe, o PM aposentado, ele foi ouvido pelo delegado responsável pelo caso, o Rodrigo Reis, que falou ao vivo aqui com a gente na semana passada. E ele relatou ter ido até a universidade para entregar um dinheiro para o filho, que trabalha como vigilante na PUC. Quando chegou lá, o PM disse que se deparou com uma confusão, em que pessoas estavam tentando deter um suspeito de assalto dentro do campus. O PM disse que tentou intervir e, pela versão dele, o homem teria tentado tomar a arma dele, por isso que reagiu e disparou contra o suspeito. Rafael Giovanni Silveira da Silva, de 26 anos, morreu no local. O caso aconteceu na última quinta. E esse PM vai responder em liberdade. Felipe, ele não teve o nome revelado. Obrigado, Lu, pelas informações. Uma boa noite para você. Boa noite. Obrigado você pela sua audiência. Você fica agora com o SBT Brasil. Até amanhã. SBT Rio Grande, 2ª edição. Oferecimento. Se crede, abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. O Macromix está de aniversário. Aproveite esta festa de economia. Feira da Loucura por Sapatos, na FENAC, em Novo Hamburgo. Renner. Compre online em lojasrenner.com.br E Oktoberfest de Igrejinha, de 12 a 21 de outubro.